Oi gente, o assunto hoje é um pouco triste, é meio sério Mas calma Calma que tá tudo bem Tá tudo bem, ninguém morreu, tá tudo certo Só que então a gente não vai colocar aberturinha e nada disso daí Porque hoje o assunto é sério Vamos conversar um pouco Vocês que acompanham a gente faz bastante tempo Vocês já sabem que a gente tá junto há 5 anos e pouco Mais 5 anos e juntos Literalmente juntos, praticamente 5 anos Tipo, se vendo todos os dias, 24 horas por dia Trabalhando juntos, viajando juntos, morando juntos Fazendo absolutamente tudo juntos E às vezes nesse processo, apesar da gente se dar muito bem A gente se amar, a gente tá o tempo todo tipo Se curtindo e curtindo todos esses momentos Às vezes a gente acaba não sabendo direito Onde que um termina e o que o outro começa Porque a gente tá tão juntos o tempo todo Que isso acaba se misturando muito E por causa disso a gente conversou E a gente achou melhor dar um tempo O que isso quer dizer? A gente vai ficar um tempo separado Cada um vai ficar num canto diferente da Tailândia A gente continua se gostando, a gente continua se amando Mas é importante a gente tirar um tempinho longe Pra entender quem é quem Onde que eu termino e onde que ela começa Sim E até cada um de nós lutar contra os seus dragões interiores Sabe? Sim Individualmente Porque às vezes a gente acaba se perdendo Tipo, a gente tá tão dentro do relacionamento Que acaba não se enxergando como um indivíduo Sozinho mesmo E acho que esse é o motivo principal Do fato da gente estar tendo um tempo agora E a gente achou importante também contar pra vocês Porque vocês acompanham a gente aqui toda semana Sei lá, no blog, no YouTube, em todos os lugares E alguns há tanto tempo Sim E a gente achou importante contar E o que vocês precisam saber mesmo É que o YouTube e o blog Eles vão continuar funcionando Só que agora a gente vai falar de lugares diferentes Enquanto a gente tá distante Então vai ser um tempinho diferente pros nossos canais Espero que vocês entendam o momento que a gente tá passando E antes que alguém pergunte Sim, os cachorros vão ficar comigo Claro, porque, né? É isso É isso, sem final engraçadinho pra esse daqui Não Mesmo que eu tenha pisado num formigueiro Antes de começar esse vídeo Não vai acontecer Ou vai